Olá, meus caros amigos inscritos e membros do canal Spooky House Kassambrad Steel Spooky aqui novamente. Sim, novamente, novamente a pedido de todo mundo aqui. E aí, trago o Senhor dos Infernos, o Terror da Macumbaria, o Senhor do Ouija. Ouija vai mudar de nome, né? De vez, sei lá, sei lá, no meio do tabuleiro vai estar escrito Clone. Aí vai estar a carinha dele assim, ó. Tabuleiro by Clone. O Clone podia patentear uma marca de tabuleiro Ouija, né? Acho que eu vou dar essa ideia pra ele, ia ser legal. Imagina que louco, assim, no cu de baia, a mãozinha dele assim, ó, ele e a mãozinha. Ia ser legal, né? Acho que o tabuleiro Ouija devia mudar de nome, devia ser tabuleiro Clone. É uma ideia, por que não? Bom, eu trago pra vocês mais um vídeo de análise deste canal que todo mundo gosta. Todo mundo fica lá, pô, mas o cara fica mexendo com as coisas, tio Spooky? Não é possível? O que será que tá acontecendo com ele? Tá virando um pararaio de obsessores e criaturas de coisas do mundo espiritual. E também, nesse caso aqui, a casa também não ajuda, né? Que a casa ali, obviamente, atrai muita energia, as energias do bairro, das pessoas que entram e saem dos ambientes. Então, tem, obviamente, muita coisa acontecendo lá. E essa é a ideia deste vídeo. Fiz Ouija e uma mulher se manifestou. Ao longo de todas as análises que eu já fiz do Clone, já há muitos anos eu faço isso. Ele trocou de casa, a gente foi analisando os ambientes e tudo mais. E nessa casa existem alguns quartos que poucas pessoas trafegam, poucas pessoas dormem, poucas pessoas permanecem. E esse fato de não permanecer nesses quartos dá margem, obviamente, para que certos obsessores, certos espíritos, certas criaturas permaneçam ali, porque sabem que ali ninguém vai entrar, ninguém vai encher os pacovar. E eles ficam clausurados ali naquele quarto, só observando a movimentação pela casa, se escondendo, espreitando, entre outras coisas. E aí, numa das análises que eu fiz, foi identificado realmente a presença de uma mulher, que na verdade, assim, é realmente, ela plasma como se fosse uma menina, mas ela já é uma mulher, então ela está ali observando, vendo a movimentação nos quartos dos animais. Os animais, infelizmente, eles atraem essas energias, claramente, por quê? Porque existem dois princípios de vibração aí. A vibração de que os animais, eles podem ser uma lembrança desses obsessores, desses espíritos em vida, ou seja, se você morreu e você tinha um gato, um cachorro, que você tinha um apreço muito grande, você vai ter a consciência de um carinho por esses animais. Então você pode se apegar a esses animais com facilidade, sendo um espírito, um obsessor. E também, claramente, por quê? Com o passar do tempo, a sua vibração, ela vai mudando, e quando você muda essa vibração, você se torna muito, você se torna uma criatura mais bestializada, ponto. E aí, obviamente, a energia de um animal atraindo outro animal. Então você vai ficar ali perto daqueles que você realmente tem o mesmo pensamento, a mesma atitude, a mesma vibração. Você perde a sua consciência e torna-se aquilo que realmente você é hoje. Uma pessoa mais agressiva, mais enraivecida, mais animalesca, e menos, realmente, vamos dizer assim, assertiva, com uma consciência maior, num ponto de equilíbrio maior. Isso a gente já falou em todos os vídeos do canal, então explorem o conteúdo. Vamos ver o que temos neste vídeo. Vamos lá. E aí, galera, beleza? E aqui quem fala é o Clone, trazendo aqui pra vocês mais um vídeo. O vídeo de hoje, pessoal, ele é um vídeo que muitas pessoas me pediram. Foram há dois vídeos atrás, que é o vídeo de jogando o tabuleiro vídeo no quarto de hóspedes. Se por acaso não sabem, o meu amigo, o Rodrigo, ele é claro e evidente. Então ele consegue sentir as entidades, ele consegue sentir os capirotas, ele consegue ameaçar, ele consegue dizer aonde que tem algum espírito, aonde que tem algum obsessor. E o seguinte, pessoal, há dois vídeos atrás ele fez essa normação, né? Eu liguei pra ele e ele me mostrou aonde que tinham os pontos mais fortes. E duas coisas chamam bem a atenção, pessoal. Esse canto aqui, é o canto lá do quarto de hóspedes. Ele falou que tinha uma mulher, na verdade, e aparentemente essa, não me engano, 24 anos. Ela morreu há 15 anos atrás, de 3 a 15 anos atrás, foi o que ele falou. Hoje, pessoal, eu vou jogar o Ouija lá naquele quarto. E vocês vão acompanhar tudo aqui, mas se liga, olha só. Olha lá, temos essa plateia. Eita, mavuca aí. É a plateia, ninguém vai participar, todo mundo só vai ficar olhando, né? É o show do Auditório do Clone. Curioso, na verdade. Hoje o menino, ele tava no último vídeo em relação ao que eu fiz com vocês. Você vai passar uma púlstra. Tá ligado? Eu espero. É, você perdeu a votação, então, cara, ou você fica na sala com o outro lado. Fora a porta da cozinha, que é bem do lado, onde o obsessor tá, ele fica batendo. Fica todo dia, todo dia batendo, ridículo. Sabe o que eu acho engraçado? Ele não tava aqui no dia que o YouTube tava contando. Ele assiste os vídeos, e daí ele chega aqui e começa a conversar sobre vídeos. E eu fico, tipo, aham. Pessoal, a Isa mandou mensagem pra mim. Ih, que eu fiz seu último vídeo, não sei o que. Eu preciso assistir esse vídeo. Você vai gravar conversando com a mulher, não sei o que? Olha lá, a mais cagona. Eu quero ver essa menina falar agora. Vamos lá, vamos lá. Eu quero ver ela comunicar. Não, eu tô gravando. Não, eu faço. Eu tô com quatro. Eu vou ver ela tá. Eu quero ir dormir lá. O Rodrigo falou que era bem provável pra gente conseguir. A gente não. Dormir é legal. Dormir é legal. Quer dizer, pra quem? Eu não sei, né? Mas é curioso, né? Quer dizer, eu identifiquei uma figura que está trafegando pela casa do clone. Eles vão desafiar esse ser jogando um tabuleiro Ouija. A gente já falou aqui sobre os princípios de comunicação do Ouija. E claramente, o Ouija, ele é um princípio interessante. Mas a comunicação em si não se dá no jogo. Mas sim nos insights mentais, nas percepções físicas, nas percepções sensoriais ao redor daquele que está realmente ali, utilizando dessa ferramenta. Chega um momento que o próprio Ouija, ele já não se faz necessário. Porque a pessoa já começa a canalizar diretamente, se conectando ao ser. E aí sim é que é o mais legal. A vivência, nesse caso, é mais legal. Olha, vai gravar que a gente ia conseguir sentir, tipo, o toque quando tivesse dormindo, tá ligado? Eu fui ali perto dela, eu fiquei com medo dela me puxar. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Eu vou jogar sozinha, tá? Nossa, que saudade que eu estava dele, não tinha tempo de novo. Ó, vou colocar clone aqui, ó. Depois a gente faz um vídeo com vocês. Aí, galera, vocês estão vendo esse vídeo aqui? Agora, tem uma plateia aqui, ó. Vocês tem o que eu estou fazendo, mano. Tanto de curioso, né, mano? Tinha que colocar um pompom, né? Clone, clone, clone. Nossa, ia ser legal. Ia ser legal. Fazer todo mundo meio, né, fazer uns desenhos de morto, assim, né? Clone, clone. É, ela não está no quarto, vai ter que atraí-la. Ela vai ter que atraí-la. Eu lembro que você tocou ela aqui, cara. Vai ter que atraí-la. Você viu esse vídeo ou não, Pauline? Não viu, mano? Isso que eu não inscrito, hein? Eu sou médium. Eu sou médium. Não sou médium. Isso é claro e evidente. Ele colocou que tinham duas coisas fora. O obsessor que está lá embaixo, lá do lado da mesa. E essa mulher, tipo, ela morreu aproximadamente há 13, há 15 anos. 15 anos falecida. Ela morreu há 15 anos atrás, quando tinha mais ou menos esta idade, tá? Então, como assim, o tempo é muito relativo no mundo espiritual. Então, ela continua aparentando esta idade. O que vai acontecendo é que ela vai se transformando. Vai se moldando e mudando as características físicas. Mas, como realmente o tempo ainda é muito recente, tendo em vista que ela morreu há 15 anos, até ela adquirir a consciência e perceber o que ela fez pode demorar um pouco. Ela vai se moldando e depois de um certo tempo no mundo espiritual, e a gente está falando de 50, 100, 150, 200 anos, ela vai se tornando uma outra criatura. Ela vai sendo consumida. Não lembro quantos anos ele falou. E também tinha uma parada no cartinho do computador ali também. É. E o cantinho, assim. É. Você vê que os caras assistem mesmo, né, mano? Você deu uma mexidinha. Deu uma mexidinha. Deu uma impressãozinha na minha cabeça. Já falei tudo. A moto de tia, o papel aumentou? O papel aumentou. O cachorro! Não, vocês vão ter que chamar. Ela ainda não tá. Eu sei, mano, é o cara que estava mais curioso para fazer isso daqui, mano. Eu estou preparado aqui, já. Eu quero ver você dormindo aqui, mano. O Spock falou que eu não ia conseguir me comunicar com ela, né? Mas, tipo assim, era para eu sentir o que ela ia fazer. É. Não, mas eu não ia conseguir comunicar com ela, tá ligado? Talvez outra vez. Por quê? Por que é difícil se comunicar? Porque certos espíritos, eles não estão abertos à comunicação. Eles não permitem esse tipo de acesso. O que determina a comunicação assertiva de um espírito para com o indivíduo é a consciência. Certos espíritos, eles vão começando a deteriorar sua consciência, se perdendo. E, obviamente, as emoções se fazem mais presentes do que a consciência. Então, pela emoção, você consegue perceber. Nós somos um embaranhado de emoções. Então, faz mais sentido a gente se conectar por meio das emoções e compartilhar essas impressões do que realmente tentar estabelecer um racional, uma conexão mental com esse ser e começar a tentar puxar insights e transformar isso numa comunicação pelo tabuleiro. Ela vai chegar mais agressiva, ela vai chegar mais incisiva, ela vai chegar vibrando as emoções do que realmente olhar e falar, olá, tudo bem? Boa noite? Como vocês estão? Então, eu faleci, eu gostaria que vocês realmente estabelecessem uma comunicação comigo. Não, isso não existe. Não existe. O fato dela permanecer no esquecimento, ninguém se importar, ninguém está ali, ninguém realmente lembrar dela, faz com que ela se volte no emaranhado de emoções de negação. Então, ela vai ficar sempre naquela situação de ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém quer falar comigo, por que ninguém olha para mim, ninguém se comunica comigo, o que está acontecendo comigo, aonde que eu estou, por que eu estou aqui? Então, ela entra num looping de emoções que é mais fácil de ser percebido por qualquer indivíduo, que se predispõe a isso, do que realmente uma consciência, uma percepção mental, tá? Ele falou que não é tão ouído, mas se você se concentrar, você acha que ela ia chegar atrás da cena? Vai. Porque ela está buscando as respostas, a gente sabe, eu acho que ela vai se comunicar de alguma forma, mas ele disse que não é tão ouído, mas acho que você vai ter pedido de batida, coisa, de alguma forma, não é? Estalos, os estalos podem acontecer. Estou aqui reunido nessa sessão, eu e o Henrique. Irmãos. Incarnações. Não sei. E eu gostaria de saber se tem algum espírito aqui. Não sei. Força, cara. Chama ela. Pensa nela. Pensa nela. Pensa nela. Não, você tem que pensar nela. Faz com que ela entre no lugar. Não, não. Até agora nada. Até agora nada. Também, né? Subiu do nada, né? Silêncio ensordecedor. É. É aquele silêncio ruim que a mente parece que entra num... Eu preciso de um barulho, pelo amor de Deus, né? O espírito é uma mulher que morreu há 14 anos atrás. Ainda está nesse quarto. Ela fica nesse quarto, mas ela não está presente aí agora. Eu preciso de um barulho, pelo amor de Deus, né? Eu preciso de um barulho, pelo amor de Deus, né? Eu preciso de um barulho, pelo amor de Deus, né? Eu preciso de um barulho, pelo amor de Deus, né? Eu preciso de um barulho, pelo amor de Deus, né? Eu preciso de um barulho, pelo amor de Deus, né? Eu preciso de um barulho, pelo amor de Deus, né? Eu preciso de um barulho, pelo amor de Deus, né? Eu preciso de um barulho, pelo amor de Deus, né? Eu preciso de um barulho, pelo amor de Deus, né? Ela vai se manifestar deste lado esquerdo, perto do móvel. E aí o que acontece? Ela vai querer se aproximar, porque ele vai estar vibrando para que ela se comunique, ela se manifeste, então ela tende a vir para o lado esquerdo dele e pesar sobre o lado esquerdo e influenciar esse lado, tá? Como tem muita gente olhando, provavelmente ela vai ficar mais aquada no canto do que Olá galera, como vai? Tudo bem? Porra, tem chazinho, tem uns biscoitos? Ela não vai se manifestar assim, então ela vai ficar mais aquada no canto. Mas ela não se comunica quem está comunicando. Já tem... Não, até agora não. Aí também já é complicado, já vai para as cabeças, né? Não. Ela não está aí. Ela não está aí. Ela ainda não está aí. Ela ainda está aí no quarto? Não. Não. Talvez pelo fato de ter muita gente, de novo, é uma pessoa que está ali... Parece que tipo, meu braço está parado. Com medo. Mas não deu nem o teu movimento. É. Ela não está. Imagina, você não tem braço, mas você está visualizando que você tem braço. É o que está acontecendo. Ah, paralisado. É. É. Tipo, aquela paralisia. É. Estou fazendo um doce, ó, mano. Estou fazendo um doce, ó. Tem alguém aqui? Não. Apto para conversar, não. 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 Rafa, é que é isso que está saindo? O que é isso que está saindo? É só que o que é isso que está saindo. É isso que está saindo aqui. Parece... Não consigo. Não sei o que é você. No entanto, parece que tem uma mulher deitada. Mas ela tem quatro mãos. Ah, não. Tem uma pessoa atrás dela. É. É o princípio de comunicação do Ouija, né? Então, a pessoa aqui com as mãos. Outras pessoas com a mão também. E essa pessoa atrás, tentando se comunicar. Lembra, eu já comentei isso no outro vídeo. Quando a gente faz aqui em casa o Ouija, é exatamente isso que acontece. Existe uma mão que se sobrepõe à sua e facilita o processo ali de você ter, vamos dizer assim, essa facilidade de se comunicar com esses seres. Então, o susto é grande. Mas isso pode acontecer, tá? Exatamente essa imagem. Olha, eu vou ser honesto com vocês. De espíritos, tem um só que tá na porta, mas pertence a uma das pessoas que está deitada na cama. Não vai se comunicar, não vai falar, não vai fazer nada. Só está muito recuado pra não, vamos dizer assim, não se envolver com essa situação. A mulher não está aí e outras manifestações ainda não estão acontecendo. A mulher não está aí e outras manifestações ainda não estão acontecendo. A mulher não está aí e outras manifestações ainda não estão acontecendo. que foi pré-determinado pelo criador do jogo, tá? Que foi comercializado, ou seja, é como se fosse vendido como banco imobiliário ou o War. Quais são as primeiras diretrizes? Vocês têm que se concentrar, permanecer em silêncio, ativar realmente as formas de pensamento para que espíritos não obsessores, não qualquer outro ser, mas somente espíritos de pessoas que morreram recentemente se manifestem. Quando você realmente ativa essa posição de eu quero que espíritos que estão aqui ao redor, espíritos que morreram recentemente se manifestem e vocês ficam constantemente ativando isso, aí sim começam a se manifestar, porque você vira uma antena. Essa antena vai emitir e vai captar essas ondas. Então esses seres vão se sentir atraídos, porque você está chamando eles, então eles aparecem. É isso aí, eu de novo? A mulher não está aí. Não está aí. Não. De novo, não está tendo uma assertividade nesse processo de Ouija. O que está aí? Nossa, eu tô com pressão É Você é mulher? Ele bota umas músicas aqui, pelo amor de Deus, né? Você fica até assustada Eles tomam um susto pelo som Não, tem nada, nada Estão tentando, tentando ainda Ainda não tá assertivo Tem alguma mensagem pra passar pra gente? Não Não O problema é que O clone vai começar a sentir alguns desconfortos no meio das costas Entre o estômago e o meio das costas Ele pode começar a sentir refluxo Ele pode sentir algum mal-estar vindo do estômago dele Tem algumas energias se manifestando nessa região dele Se você não souber se comunicar por essa tábua Move a festa pro sol Não tem ninguém Não tem ninguém Esse que é o problema As manifestações ainda não estão acontecendo Mas não tem ninguém Você consegue dar um sinal na casa, alguma batida, alguma coisa assim? O que pode acontecer é misturar um processo de comunicação, porque o direcional, a concentração tem que ficar sobre a mulher. E, de repente, aquele cara que estava na sala, se ele vira se manifestar, aí pode gerar um desconforto no ambiente e a galera pode começar a sentir um pouco mal. Tontura, enjoo, dor de cabeça. Nossa, o som é muito louco, né? Queimou! Ai! Nossa, queimou feio! Ai! Sistema de depilação Ouija. Cara, eu vou mandar umas velas que tem a pilha, que, às vezes, é melhor. O sol é assim, a rua não. Bom, isso já era, na verdade. Já era a verdade, não é o sol. Ah, não é, não. Deixa eu explicar. Eu acho que é mais fácil fazer perguntas de sim ou não, então. Eu acho que eu coloco as... Mas tem um espirito aí que não falou nada. Perguntar se era mulher ou eu? Ah, perfeito. Não, vai sentir o menino, sabe? Desculpa aí. Sabe, quando a pessoa anda me de salvo ou algo assim? Fica de novo, cara. A câmera está esquentando pra caramba Está com esse malzinho também Ok Está com esse malzinho Está com essa câmera Olha a vela, cuidado, vai pegar fogo Me ajuda, me ajuda, me ajuda Me ajuda Me ajuda Me ajuda Estou usando a perna Calma Pegou as pernas Abrião Abrião Será que realmente foi o que eu falei? A pressão no estômago A pressão no meio das costas Mano, o tabuleiro começou a andar Caramba, o tabuleiro começou a andar O tabuleiro andou Andou, andou Na hora que eu vi Perde a força Cara, o tabuleiro saiu Andou lá na perna E aqui parou E a gente não sabe o que aconteceu Eu vou ter que ligar pro coluna E conversar com ele Mas assim É o que eu falo Esse processo de comunicação Muita gente me fala Tio Spook, meu pai morreu Quero falar com meu pai Ah, eu quero me comunicar Com os mortos Ah, eu estou abrindo um canal No YouTube Eu quero começar a fazer o Ouija Gente, assim Não é uma brincadeira Não é uma coisa muito fácil Não é uma coisa que A gente realmente deve fazer Sem ter o devido conhecimento De novo Existem riscos Esses riscos Não estão só ligados Ao tabuleiro em si Mas o fato Dessas energias Se conectarem a você De se fazerem presentes A casa De colocarem em risco Sua saúde De prejudicar você Constantemente Começar a afetar Os seus bens Como o carro A casa Toda a parte elétrica Hidráulica E aí a gente não sabe Como começou tudo isso É um processo arriscado O clone obviamente Ele é grandinho Ele sabe o que faz E tudo mais Mas é algo Que pode levar A efeitos De causa e efeito Por quê? Na hora que a gente Entra de cabeça Nesse mundo espiritual Sem ter Um preparo Uma barreira Uma proteção Ou conhecimento Ou habilidades Para lidar com esse tipo de coisa A gente acaba se metendo Em um veículo Sem volta Entendeu? É que nem Brinquedo do Playcenter Na hora que você entra Você só sai Quando termina A brincadeira Né? E mesmo assim Os efeitos colaterais Daquilo que você entrou Seja um barco viking A torre Sei lá Uma montanha russa Só passa depois De umas semanas Mas a impressão Ainda existe Eu vou ligar Para o clone Vou ver como é Que ele está Vou tentar Conversar com ele A respeito disso Mas O que eu falo para vocês É Tomem muito cuidado Com aquilo que vocês fazem Aquilo que vocês desejam Porque pode se voltar Contra vocês Tá bom? Bom, é isso Eu agradeço A todos que assistiram O vídeo até agora Muitíssimo obrigado Muitíssimo obrigado Por fazerem parte Da família Spook House As casas assombradas Recadinhos finais Para aqueles que querem Passar pelos tratamentos Para problemas físicos Emocionais Mentais Espirituais Ou o que for E as limpezas De suas casas Considerando que Tio Spook é um terapeuta Um psicoterapeuta Licenciado internacionalmente Voltado a complementar A medicina A prática da medicina Tradicional Ou seja Eu sou um terapeuta Um psicoterapeuta Alternativo Holístico Como seria aqui Colocado no Brasil Vocês devem encaminhar A solicitação Para limpeza De casas Arroba de e-mail.com Limpeza De casas Arroba de e-mail.com Não é Instagram Não é Facebook Não é nenhum outro Meio de comunicação A não ser este e-mail Para aqueles que querem Ajudar o canal Nós temos o programa De doação Seja Membro Que você clica aqui embaixo E doa R$8 E a gente continua Firme e forte Aqui na plataforma E vocês se tornam Membros do canal E também pelo Paypal Que aí você pode doar Qualquer valor Que também está aqui embaixo Você consegue seguir Passo a passo Aquilo que nós colocamos Aqui E por último O nosso site Casasassombradas.com.br Com muita coisa legal Para vocês Vejo vocês nos próximos vídeos E bons sustos A todos nós Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau